Desde muito tempo... Mas os bebês podem... Tanto saírem de subir, mas eles não sabem o nome, né? Mas o que servem? Mas achas que eles vão ficar mal? Não vai nada, né? É que os bebês, aos muito ventos, eles vão ficar... Estou batizando quando eles vão ver? Como é que serve? Porque eu sei...